Quando o Governo do Estado disponibilizou mais um programa de trabalho para a gente que é o Se Liga, a nossa preocupação era como transmitir e como atingir os nossos professores. Aí, em reunião com todos da equipe pedagógica, nós resolvemos chamá-los e mostrar para eles que era um programa novo que iria resgatar os alunos que tiveram dificuldade no aprendizado. E esse era o objetivo, não simplesmente passar de ano, recuperá-los, trazer de volta, recuperar o conhecimento. E aí, com o interesse deles e com o apoio de toda a equipe pedagógica e dos professores, a gente conseguiu preparar um trabalho que foi muito bacana e aí a gente conseguiu o nosso objetivo, que era recuperar os nossos alunos e, claro, automaticamente que eles progredissem, que eles fossem para outro ano na escola. Isso mesmo. E tendo como objetivo essa retomada e recuperação de conteúdos, primeiramente, nós tivemos que tomar algumas ações, junto com os professores e orientado por toda a equipe pedagógica. E entre essas ações, nós tivemos estudo, planejamento, leitura e escrita, produção de poemas, realização dos mapas conceituais através daquilo que o aluno estudou, enfim, várias ações foram tomadas com o objetivo que o aluno se apropriasse daquilo que ele não aprendeu, tendo em vista que nós fizemos, junto com os professores, a análise dos descritores que menos eles tiveram aproveitamento. Diante de tudo isso e desse estudo, dessa retomada de conteúdos, nós realizamos uma avaliação de forma diferente. A avaliação foi realizada através de um jogo, que nós chamamos de Show do Bilhão dos Cem, onde os professores, após ter explicado o conteúdo, ter retomado novamente, elaboraram, dentro da sua área de conhecimento, algumas questões, e essas questões eram realizadas através desse jogo com um aluno em cada turma. E depois, consequentemente, uma final com os melhores da escola. Foi muito proveitoso. Isso provou que a avaliação não é apenas no papel, aquela avaliação tradicional, mas a avaliação é um processo contínuo e que precisa ser revisto a todo momento para dar chance para todos os alunos de avançarem no seu objetivo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti